Aqui em Portugal, eu, Gutinho, Lara Para o show dos golfinhos No isológico Olha ali A tela dos donos Aqui Aí tá, passou Três arroz Cadê? Cadê? Três arroz Quatro já foi Olha lá, dá um beijinho no golfinho Beijinho e comida, é porque eles sabem que eu vou comer, ó Sejam bem-vindos, andem-vindos, golfinhos Centro de exagos e danos para a conservação da vida marinha É a nossa missão Bem-vindos ao Livre Brasil A nossa missão é inspirar e cuidar do marinho no atleta Enfim Papaiete É tipo aquele, ó Aquela mulher Aquela mulher Tá com a mesma música, né? Sim É Ó Quero pular Olha esse vai pular, esse vai pular. Olha ali, olha. Olha as pernas! Não é maçã? Não é maçã? Não é maçã? Caramba! Maçã! Virar um dos golfeiros. Nossa, parece que esses golfeiros não param de nadar. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Isso é lindo. Vamos lá. Olha. Que lindo! 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 Tu viu lá? Tu viu lá? Tu viu lá? Tu viu lá? Acabou? 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 Acabou pai! Como não vai nos... Rua! E o quê? Vai começar a jogar lá? Não! O mais filho do grupo e pai de três crianças, com 19 anos... NÃO! Com seis anos... Seis anos... Seis anos... Seis anos... Seis anos... Seis anos... E com apenas cinco meninos... Vicky... Vai para o lado! Vicky... Os cofins têm capacidade de celebrar por muitos anos... Às áreas de alimentação... Outras de perigo e evitados... Lívida! O destino presente ao pedir que o confino se lembre do emporque... Fazendo um gesto que significa repete-se... É isso o trago que vamos mostrar. O sinal aqui significa ele bem-vindo. Agora, o senhor vai ser tranquilo. Pois é, ele jogando água. Ele jogava para cá. Ele jogava para cá. Eu cortei. Cuidado! Eu vou tirar as mãos. E é isso aí, gente. Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Olha, gente, a gente vai ficar aqui, com os juízes no catamunga. E aqui lá, aqui, fazendo o show da Larinha. Olha aqui. Hummm. 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 Eu gostei. Eu gostei. Que festa. Que festa. Rufinos, aves, tartarugas e teus corais enfrentam o perigo das redes de pesca, do lixo marinho e do ruído que produzimos nos oceanos. É a natureza, gente. Obrigado.